E a contagem regressiva para a festa da Padroeira do Brasil já começou. Estamos a exatos 100 dias das comemorações pelo encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba do Sul. Por essa ocasião, a Igreja vive o Ano Nacional Mariano, instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 300 anos de bênçãos e graças estampados em paredes e vitrines. No Santuário Nacional de Aparecida, há muitas maneiras de expressar a fé. Conhecer a casa de Nossa Senhora é apenas uma delas. É muito emocionante a gente ver a fé das pessoas, até a gente mesmo cresce espiritualmente. Vir aqui é um ato de devoção, um ato de fé, um ato de encontro com Deus sob a intercessão de Nossa Senhora de Maria. 2017 marca o tricentenário do Encontro da Imagem Negra que se tornou a Padroeira do Brasil. Um momento muito aguardado por todos que vão presenciar esse marco da Igreja no país. Grande expectativa para que todo o Brasil, a partir de Aparecida, se torne uma nação cada vez mais família. Portanto, não é uma festa só aqui de Aparecida, só dos católicos, mas é uma festa de todos os brasileiros. O cronômetro do Santuário Nacional marca menos de 100 dias porque as comemorações do tricentenário começam no dia 10 de outubro. Serão três dias de homenagens à Padroeira do Brasil. Nos dias 10 e 11 de outubro haverá missas e oração do Terço Jubilar. Na véspera da festa terá a coroação solene, a inauguração da Cúpula do Santuário e a procissão memória para o Porto Itaguaçu, local do Encontro da Imagem. O dia 12 começa com uma vigília seguida de várias celebrações, homenagens, consagração jubilar e procissão. A missa solene será às 9h30 da manhã. A novena será entre os dias 1º e 9 de outubro. Milhares de pessoas são aguardadas durante os 12 dias de comemorações. Quem vem aqui só pelo desejo e a fé, recebe graça também. Quando não podemos vir, Nossa Senhora vai. A família de Piracicaba, no interior paulista, antecipou a visita. Vimos para fazer um pedido especial para o meu caso. No caso, eu sofri dor de cabeça há 17 anos. Vim fazer esse pedido especial para Nossa Senhora. Embora não consiga voltar dia 12 de outubro, compromisso firmado aqui, que com a obtenção da bênção, o ano que vem, nessa mesma época, eu volto para agradecer. O local mais visitado durante o ano todo, e ainda mais nesse ano jubilar, é o Nicho, onde está a imagem encontrada em 1717. É ali que ocorrem agradecimentos e as mais sinceras orações. A imagem representa a fé dos três pescadores, que se tornou a fé de uma nação.